Quarenta momentos que só acontecem no futebol brasileiro. Nosso futebol. Esse narrador se empolgou mais que o goleiro com a defesa. Afasta a zaga da Chape... Mendocca! Viquioli de novo! Como um gato! O Viquioli de tempo, então, se fez isso. Uma outra pancada que vem à distância. O Viquioli, ele é... O Jefferson olhou pra ele e falou Isso aqui é uma retada do Torre? Um porradeiro de leve. Sempre tem aquele narrador que não segura a emoção. Não se dá aquela empolgada na hora do gol. Você ligou o rádio agora, tava dormindo, tava no motel, transando. Não sabia quanto é que tava o jogo. Tava três a zero e agora é o quarto gol. Se você fez amor, tomara que você tenha sido feliz. Redobre sua felicidade com o quarto gol colorado. Zé Alberto! É Pedro, enquanto uns fazem amor, o Alaú cai de quatro. Em certos momentos, é melhor pensar duas vezes antes de falar. Elas merecem o gol de empate. E algo me diz que vai sair agora! Kika! Eu vou ficar kikando de alegria, Kika! Vamos lá! Já essa narradora, Ney diz, passou pra que time ela tava torcendo? A Mari Pires também, a Rábita vai sinalizando pra galera parar de se provocar. Porque já foi autorizado, Bianca, mandou ali dentro da grande área. Acho que ela ficou feliz com o gol, por exemplo. Calma, mano. Bota pro artilheiro. Vai para a Nibé, seu juiz. Porra, é falta. Que que é isso, pô? Lava o timideiro de novo, eu vinte e três, eu te aguento. Vini, corta nele, Val. Agora eu gostei. Aí eu vou ligar na tua cara, seu juiz. Obrigado, a casa agradece. O Jota Júnior se distraiu com a lesão do jogador e esqueceu de narrar o gol. Tocou, jogada bonita. Esse é absurdo. O Dodô tava chegando por ali. Problema com o braço do Dodô, hein? E é preocupante, Lino. É preocupante. Vamos dar uma olhadinha? Toque do Fabrício. Dodô chega. O jogador toca na bola. E vou dizer uma coisa pra você, foi gol, viu, Lino? Já esse torcedor do Vasco não custou nada de ser fumado. Além de ver se o time perderam, o torcedor ainda tomou uma chamada da mulher no estádio. O que aconteceu nesse jogo com a garota tão puta assim, ó? Outro torcedor que chamou a atenção foi esse aí, que mostrou toda a sua categoria dominando um chute do Hulk com o peito. O hino nacional já tinha começado, mas só um time tava em campo. Esse lance aí também foi bem inusitado. Dá pra você explicar o tombo que você tomou na escala aqui. Foi feio. Não, não, não. Tinha apoio pra mim parar e acabei parando lá embaixo. Mas aí sai do jogo mesmo. Machucou? Tá dolorido, mas dá pra... Muita bumbum pula por cima também aí, né? É, e a gente tá vendo ali, ó. Chegada do Douglas. Olha isso, velho. Ficou sem freio. Já esse aí deu um lançamento sem chuteira. Pode. Aí seria falta pro Flamengo. Mas repare que é tudo no mesmo lance, né? E o lançamento foi com o pé descalço. Beleza. O lançamento do Aníbal Moreno foi com o pé descalço. O juiz deu uma de atacante e levou a torcida à loucura. O jogo foi paralisado aos 16 minutos do primeiro tempo, com o Fluminense vencendo por 1x0. E tem até o gol aí do árbitro pra galera comemorar lá na resenha, lá na Bahia. As imagens que estão mostrando, a bola tá rolando, tá muito melhor. Ó o gol, ó o gol. Ó o gol do árbitro. Valeu. Foi o marido do árbitro. É o sonho do árbitro fazer o gol na futebol. O Canóbio perdeu a cabeça e tomou dois cartões amarelos em seguida. O Canóbio bateu o jogo inteiro. O Canóbio deu uma descompostura no juizão, não parou e vai tomar o cartão amarelo. É isso que eu ia falar. E aí? O Sheik tocou tudo mal, hein? Também? Ali ele sabia que ia tomar o cartão. Ó, e agora vai tomar o segredor. É burro demais o Canóbio, moleque. Carrinho por trás. Em um minuto ele toma dois amarelos. O vermelho tá expulso, Agostinho Canóbio, o autor do golaço do jogo. Eu acho que o John Textor vai investigar esse lance. Ele faz o cruzamento. Gol contra Bizarro. Que que é isso, Luca Silva? Já o Thiago Galhado resolveu ficar de costas para a torcida do seu ex-time na hora do ir no nacional. Essa aí é uma daquelas cenas que nunca veremos na Champions League. Me indica teu gel! Esse teu gel tá do... Até agora o teu cabelo ainda não despenteou! Égua do cabelo porrada! É, Márcio, qual é o teu gel? É, Márcio, qual é teu gel, Márcio? É, Márcio, me indica teu gel! É, não ri, não ri. É, é bozano, é? É, Márcio! É bozano! É bozano, é? É bozano, é bozano! O goleiro Raus teve que explicar o significado do seu nome. Nunca fizeram essa pergunta pra você. Por que Raus? É, meu pai é muito fã da bala, né? Mentira! Ele tentou botar isso no meu nome, crendo que um dia faria certo e acabou dando certo. Meu nome é Ed Raus, meu irmão é Henrique Raus. Meu irmão joga no Bragantino, então é a família Raus aí. Acabou realmente dando resultado. O Rodinei não gostava de jogar às 11 horas por causa do café da manhã. Não, é muito difícil a alimentação. Eu sou um cara também que hoje os caras botam macarrão pra comer de manhã lá às 7h20 da manhã. Não tem como você comer macarrão. A alimentação é diferente do jogo das... É, vocês dão risada? É sério? É sério. Bota macarrão às 7h da manhã, não tem como comer. Então o cara come o que é acostumado com a manhã. O macarrão às 7h da manhã não dá não, velho. Então tem que se adaptar o mais rápido possível. Paulinho foi sincero até demais respondendo a pergunta do jornalista. Sua qualidade técnica ninguém discute, mas as informações que a gente recebe do Rio, que dentro de campo você correspondia, mas fora de campo dava trabalho em relação a exageros na noite, o bonde da Estela. Queria saber se você admite esse exagero, vai pensar em mudar, ou você não concorda com isso? Não, nunca me pegaram na noite. Você pode ver as fotos que saíram todas de dia. Então... Outro que esbanjou sinceridade foi o Casari. Uma pergunta que o torcedor faz sempre, comentaristas fazem sempre. Por que você não consegue manter esse nível sempre em todas as partidas, estar sempre entre altos e baixos? Meu irmão, são quase 70 jogos no ano. Se eu consigo manter 70 jogos do mesmo nível, eu estou no Real Madrid. E o Edenilson? Deixou escapar mais do que devia ao vivo. Cria bastante dificuldade ali para atacar. Eles ficam bem posicionados. Quase que a equipe toda... O Coríntia estava sofrendo uma goleada de 6x1 para o Juventude. E aí, o então técnico do time, Geninho, resolveu pedir demissão ao vivo. O Mauro está ali bem pertinho do Geninho. Vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa. Que loucura, moleque. O cara dava entrevista com o jogo rolando. Você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza. Com certeza, com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva. A gente machucada, renovação. É, mas você é o comandante, né? Você acha que não fica no coriço depois do jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço para sair. Essa cobrança de lateral foi tão estranha que é até difícil de acreditar. Atlético Paralense por 1x0, jogo do Sport TV. Então lá. Esse hábito acabou distribuindo pancada em todo mundo. Ter o controle de bola para depois pensar numa segunda ação. O Marcelo de Lima Henrique está um perigo hoje. Olha lá. Primeiro no Gustavinho. Beleza, acertou o primeiro. Aí veio o segundo. Agora mais um. Pimba! Pô, é expulsão. Duas agressões no mesmo lance, né? Com o campo encharcado, esse aí estava passando o rodo errado. Não, isso é brincadeira. Muito bem, parabéns aí ao Goiás. A gente lembra que as duas equipes que jogam a final da Superliga... Jogo interrompido por uma linha de pipa só no futebol brasileiro. Muita treta, muita confusão. Temos uma pipa no ar. Um papagaio. Aí varia. Não, duplado. Depende da localização. O que às vezes é muito perigoso, porque às vezes a linha tem cerol, né? O Niterói é Cafifa. Cafifa? É, Cafifa. Tem BH e é papagaio. O Niterói também a gente chama de raio. A gente tem que tomar cuidado, né, Luiz? Porque aqui pode ter esse papagaio, mas tem um papagaio no banco do Cruzeiro também, né? Para não confundir. Já o Flávio Caça-Rato roubou o gol do seu companheiro de equipe sem nenhuma cerimônia. O futebol contra a América. Preste atenção neste jogador. O nome dele é Jajá. Jajá ele vai ser a vítima. Jajá faz a jogada, dribla o goleiro e em cima da linha prepara-se para concluir o seu gol. Mas é aí que acontece o crime. O que eu queria fazer? Talvez você fometa, né? Sabe quem foi o responsável por isso? Flávio Caça-Rato. Ô, Caça-Rato, como é que você tira o gol do Mirko? Ele vai fazer gol de calcanhar, eu acho, velho. Na verdade, se eu não acompanho ali, o jogador do América ia pegar a bola pelo tempo. Esse mais, ele já é impedimento, né? É, porque eu na nossa achei que eu estava impedido, parei. E o Caça-Rato fez o gol e falou que não estava. E graças a Deus que ele que estava ali no momento fez o gol, porque senão eu tinha parado. O ingresso da partida estava a 100 reais. E a torcida decidiu ver o jogo de um morrinho fora do estádio. Até que aconteceu isso aí. Lá no morrinho ali, né? Por trás do estádio. Estamos vendo agora na imagem, a galera cantando, né? Exatamente. Uma grande concentração de torcedores. A questão do ingresso, que foi uma polêmica, né? Porque custava 100 reais inteira, 50 reais meia entrada. E aí alguns torcedores reclamaram, mas aí como existe o morrinho, o Salvador, a galera está conseguindo assistir o jogo e incentivar o ABC. O Gandula mostrou sua habilidade para cima do goleiro rival. Ontem tivemos pênaltis. Opa! Ontem classificação histórica do Petrolina. Caralho, eu gostei com a caneta do goleiro, filho. Petrolina eliminou o Santa Cruz, até aqui vai dando 1x1 no tempo normal. E esse lance aí, Rolim? Tem uma caneta ali, ó. Está rindo, tudo. Não era para ter feito isso, né? Tem que levar uma bronca. Tem treinador que responde as perguntas sem filtro. Já esse técnico perdeu a paciência com o quarto árbitro. Ele ficou na branca com aquele lance. Está ainda protestando muito aí o Fabiano Dites. A bronca desmesurada, ela não tem que ser punida de outra maneira. A expulsão, agora, houve um puxão. O que é isso, Fabiano Dites? O shape não está legal. O shape não está legal, mas o que ele está reclamando é de um lance que a gente detectou.